Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucão, boa noite pra todo mundo, nós vamos pra mais um jogaço aqui, a gente tá acompanhando, pelo menos nos últimos jogos aí, eu acompanho o Brasil Open de Futebol, hoje nós vamos acompanhar um jogaço, antes de mais nada pedir pra você se inscrever no nosso canal, deixar seu like, ativar as notificações aí, e convidar você pra ser um FTV Lover por apenas R$ 4,99 por mês, você concorre em diversos prêmios e benefícios do universo do futebol aí, beleza? Vamos lá, vamos pro que interessa, vamos pro que interessa, jogo é Tavinho e Gui contra, contra Indy Felipe, fase classificatória ainda, rapaziada tá fazendo um desafio aqui, já já a bola rola, bora, vou passar pra frente aqui, meu amigo, que a gente vai pegar, entendeu? A gente vai pegar, vamos puxar aquele covarde tá posto, já tem gente tomando banho, já tem gente eliminada ao sonamento, você vem comigo, sentir essa emoção, primeiro saque lá em cima do Tavinho, aí o Gui levanta, Tavinho testa firme, já foi buscar na ponta do pé ali o índio, essa bola vai passar de graça, só pra começar naquele rali, né? Só pra começar naquele rali, né? Foi a vez do Tavinho, chega chegando na defensiva! Nossa, o que que o Felipe pensou? Outro ataque, maligno e fatal, abrindo 1 a 0. Montasso. Tavinho foi lá, né? Driblou ali a marcação, a bola veio no foco, parecendo na baixa, ele malandro, sério, ele é pipimpão. Chamou ali o lobby, fundo quadra, pra abrir 1 a 0. Saque sem peso ali em cima do Felipe, índio, levanta, Felipe, corrada pra baixo, foi salvar o Tavinho. A bola bem boa, tomarão, voadão! É, meu parceiro, o bigodinho deste tubarão vai incomodando o lado de lá da quadra. Veja de novo, ó. Nossa, que longe, né? Atente alto, a bigode, o grosso Tavinho! Bravo! Abre 2 a 0 pra cima de índio, Felipe. E mais um saque lá sem peso ali em cima do Iceman. E ele vai lá em cima, pancada, tira bem da marcação, nem só de força vive o homem gelado. No oferecimento gelaque. É, o sorvete da galera, né? Alegria em forma de sabor. Ah, tá. Momento certo, está aí metudo, né, covarde? O Didi deu uma moral pra galera da Bahia, viu? O Didi deu uma moral pra galera da Bahia. Por aqui, um Felipe, índio, dois Tavinho e Gui, no oferecimento café Dom Pedro. É, o Tom que vai te conquistar. Tirando o peso, né? Gui, levanta, Tavinho! Batista que aqui não vai voltar. Tirando o peso ali. Batista que aqui não vai voltar, pular em cima firme e forte o Tavinho. Esse uniforme aí eles estão jogando com ele. Eu acho que é o do vencedor, né? A galera vai deixando o seu recado, dá pra subir o like, viu, meu time? Dá pra subir o like. Da edição passada. Galera, ligada com a gente, é bom demais, né? O Jorge Camargo, VL Tips. Eles continuam. Tavinho também aqui comigo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tamo juntos. Mais um ponto aí de Tavinho e Gui é o 4. 4 a 1. Mas eles estão fazendo o jogo no Tavinho. O que eu sei que tá chegando agora é a segunda rodada da Chave 2, vencedores. Quem perder ainda tem chance. Quem perder ainda sonha com a parada. Só que vai ter um caminho um pouco maior. Ih, rapaz, olha a bola espetada, olha o Chave. Nossa, velho, parou no meio da fita. Vem alguém de Brasília, balança e achou o fundo do quadro assim com o... O que é isso, hein, os... É sangue nos olhos, viu? Os meninos ali, hein? É sangue nos olhos. Estão embaçados, hein? Deixa eu ver um abraço aqui apertado. Alô, o dia, a nossa reina. Vou começar a ter que soltar, soltar os charques. Alô, o dia, meu parceiro, o pechamento é o nosso. Ele que for mesmo, hein? Apoia o futebol, ele lá na cidade de Sorriso, no Mato Grosso. Alô, bebê. É, alô, Diogo, cringe. Olha só, não tá caindo nada. E toda a nossa rapaziada. Não tá caindo nada. Que jogo do meio do caminho, tá vendo? 6x1, forçou o pedido de tempo lá de Indy Felipe, que não se acha... Que... Diro de tempo. ...e só... ...abra do lado... Uou, Chapeleiro maluco. Não jogue hoje no seu... Também a... Vou adiantar aqui, que é coisa rápida, meus amigos. Que coisa rápida, é um bom jogo. E o Juan Bernardo e Blau Blau. Nossa, velho, passadaço. Quem perder esse jogo, vai enfrentar o jogo que... Pode, né? A Indy conseguiu tocar nela. Quem perder esse jogo, o número 13, vai pegar... O vencedor de Bernardo e Blau Blau, o Leo Bux e o Juan. Aqui vai em busca da recuperação ali o Felipe e o Índio. Olha, a Pedrada bateu, voltou. Vamos ver se ele vai subir a Zarabatana do inferno. Esse cara bateu o pé com o pé, velho. Olha lá. Pegou o pé com o pé, velho. Veja lá, ó. Puxou a Zarabatana, prensou a Mercado do outro lado da quadra. Sentiu, hein? Chegaram ao terceiro ponto, o placar dobrado 3, meia. Arena lotada, geral ligado aqui com a gente. É bom demais ter a sua audiência, é bom demais ter o seu carinho. Sabe que lá no meio de quadra aqui... Tavinho levanta aqui, devolve o pombo sem asa também. Pra não deixar barato. Fazer com que essa bola não volte. E é monstro, né, velho? É, aqui o Caio Alves falando que o Pedro e o Miranda vão passar o carro. Pedro e o Miranda vão passar o carro. Índio. Felipe é o índio, tá marcadinho. É, o bagulho tá doido, viu? Fala, minha Andréia Viana. Tamo junto e misturado. Obrigado sempre pela sua audiência, pelo seu carinho. É bom demais ter você aqui comigo. Agora ele tirou nesse pinguim. Ele tirou. Tudo faz isso. Galera dando aqui seu palpite, mandando também a sua opinião. Vamos ficar ligado que o jogo segue firme. 4, o índio Felipe, 7. Tá, vem o Gui. Inspira fundo ali. O índio Saki girando aqui na paralela do Gui. Avinho, bola levantada. Vem o Gui de Brasília. Tirou da marcação. Matando tudo, velho. Guilherme tá matando tudo. Rapaz, fulminante, viu? Fulminante como entra nessa partida, nesse início, chegando a primeira metade ali pro Tavinho e pro Gui. Bom, vai lá em cima e vai usando toda a sua força física, tanto o Tavinho quanto o Gui de Brasília pra abrir essa boa vantagem de 4 pontos aí pra cima do índio e do Felipe. Índio se meteu. Vem ele. Puxa o arco. Soltou! A flecha aquela goteira assassina. Tem o Gui de Chac no talento, viu? Deu uma diminuída aí, boa. Tem o Gui de Chac no talento ali, o índio. Vai tentando chamar a responsabilidade pra encurtar a diferença. Tem que chamar, viu? Muito. É o placar do jogo. E olha, se você gosta daquele entretenimento esportivo, cara, é claro que eu sei que você gosta. Se é claro, é claro, bete. Então não perca seu tempo. Corre lá. Tem um QR Code aí na tela pra você. É o caminho mais rápido pra você garantir uma aposta clara, saque garantido, grandes odds e o maior site de entretenimento. Então não perca seu tempo. Claro, bete! Vem pro serviço agora o Tavinho, 9x5, Iceman. Índio levanta, lá vem o Iceman, tenta a balançada no chocalho, pegou ali na contramão, mas conseguiu a defesa. Nossa, eles tão meio que... Ponto de Tavinho, né? Tá partindo aí. Não vai conseguindo, achando espaço vazio na quadra do Felipe. Do contrário, o Tavinho e o Gui vão derrubando tudo que vê pela frente. Volta até o placar dobrado, 10x5. Tavinho, faz um saque sem peso lá em cima do Homem de Gelo. Peguei ele na bola, tenta tirar na marcação. Essa bola vai voltar de graça. De graça que nada, meu parceiro. De graça que nada. Toma essa venenosa aí, cara. Toma, que é de graça. Esse é o meu primeiro ponto, Tavinho. E olha, jogam muito, jogam muito. Mas também, né, meu parceiro? Quando o santo ajuda, não tem... Quem atrapalhe, né? Porque essa bola do Tavinho foi uma salvada e ele conseguiu passar ela de primeira. Aí o Weissman... Minha Nossa Senhora, Homem de Gelo! Assim você congela rapaz, hein, cara? Foi na rede, ligou a goteira congelante. Ali o Felipe... Tá chegando ao sexto ponto. Será? A velocidade que ele foi, foi a mesma da sutileza ao pingar nessa bola de meio. E botaram o sexto ponto no placar. Outra pedrada lá em cima do Gui. Aí o Tavinho espetou essa bola. Tubarão! O voador vai resolver na parada. Pode espetar aquele vai, viu? De Brasília para o mundo. Gui! É o nome dele. Chamou na caixa a bola. Foi bem levantada. Ele não de tubinho, jogou o charque ataque para baixo para chegar ao décimo segundo ponto. Se mantém aí com uma vantagem muito confortável. Gui de Brasília e Tavinho. Vamos à próxima fase. Jogando para o lado de lá uma dupla de respeito também no nosso cenário, o Indy e Felipe. A Weissman agora foi muito bem no ataque, né? Ameaçou a porrada, balançou, chucala na diagonal curta. Sétimo ponto. Eu já falei que é bom demais ter você aqui comigo, cara? Já sim, né? Assim como o Fabiano Silva, né? Tavinho muito... F. É, meu parceiro, o curo está comendo. Mais um saque lá no Tavinho. Ele vem para a bola. Tubarão voador. Felipe defendeu. O Indy trouxe lá de volta. Trouxe. Vem o homem de gelo. Nossa, velho. Para quem sabe, buscar a confiança. Para quem sabe, buscar a confiança. Toma com o torno, velho. É, ponto de Indy, Felipe. Que puxada sensacional aí do Indy, cara. Uma bola que parecia perdida. Ele colocou na pinta. E o homem de gelo. Uma reta para baixo. De dar uma sobrevida para a dupla aí. A galera está na arena. Está aqui num pisco. É um jogaço. É um clássico na tela para você. A Vinhão de novo. Agora já jogou aquele maldito de água fria para cima. Desceu a maneta para baixo. Acertando mais um pombo sem asa. Décimo terceiro ponto. Você que está chegando agora. Aliás, é eliminatória. Mas quem perder vai para o lado da repescagem, né? Quem perder vai para o outro lado da quadra. Agradecer demais a Mikasa. A famosa enche e joga. Essa é a bola do jogo. Não tem outro igual. Mikasa! Sai aqui lá para cima do Felipe. A levantada é boa. Vem mais cimento. Tubarão! Para fora. Para fora. E azar. Maurício Carvalho. Nossa, esse jogo foi fatalmente. Poderia ser final de qualquer campeonato no mundo. Duas grandes duplas. E o placar agora um pouco distante, hein, Vitor? Prometi equilíbrio, mas não foi tanto. Fora de novo. E agora não é um jogo lá muito bem executado aí por Índio e Felipe, né? Quando tentam tirar da marcação, tiram também da zona de pontuação. Acaba jogando essa bola para fora. Décimo quinto ponto. Tavinho aqui não tem nada a ver com isso. Comemora e amplia a vantagem dentro do jogo. Leva mais um saque aí do Tavinho. Espirafundo, bota a bola lá para cima do Iceman. Índio nunca preenche, levantou. Agora sim, no talento do homem gelado. Eles não estão usando o Shark. Atirado na marcação e acertar a fita ali, rente. Será que é uma estratégia? A paralela próxima do Tavinho, você vai rever de novo? Olha que a estratégia da Zul. Ele vem, tira na marcação. Veja como o Gui também já estava ali salivando, né? Nossa, está no jogo. Tenta colocar ele o mais perto da rede possível. Contra-ataque, Gui, levanta no talento. Tavinho! Tubarão voando. Tentou a chileira ali, mas... Mesmo aparentemente sendo atrapalhado ali pelo Gui, que o Gui deu uma peitada para o Gui. Claro que largar, largar não, mas... Ele conseguiu chamar o Tubarão voando, descer a marrita para o lado de lá e chegaram ao 16º ponto. Aquela pegada, né? É, rapaz, é bom demais ter você comigo. É bom demais ter a sua audiência. É a quinta etapa do Brasil Open, a segunda do ano de 2024. É Arena 7 recebendo esse espetáculo. O Índio passou de graça. O Gui não vai deixar barato. Olha a salvada aí do Índio. O Índio pareceu que ele defendeu com a mão. Vem Tavinho na levantada. Gui de Brasília! Balanço, chocado. O homem do jogo. Gui de Brasília. Meus amigos, acabou com esse jogo aí. O Tavinho jogou, porque o Tavinho joga, né? Mas quando o Gui tá online aí, velho. Eu falava da Bale, né? Bale, que deixa o seu rolê muito melhor, dominando o mundo com muita netinha. Bale Eners Drink. Vários sabores, viu? Maravilhoso. Maravilhoso. Pegou. Olha aí o Tavinho. Agora é só pra passar a régua, né, velho? Pra colocar um ponto final nessa história. Fica disso que o jogo, mas Tavinho, que avançaram a força dos vinhos e o filho. Vamos lá, né? Agradecer a você que se teve comigo até esse momento aqui. Deixe seu like aí. Fechou? Vamos voltar com mais um X. Deixe sua sugestão. Comente aí o que você quer assistir. E é isso, rapaziada. Valeu mesmo. Obrigado. Tamo junto, hein? FTV Live, seu futebol aí ao vivo. Porque realmente entraram com sangue nos olhos aí o Tavinho e o Gui de Brasília. O Gui de Brasília também já entrou.